Fala pessoal mais um tutorial aí para o canal e dessa vez é como fazer peças dan e eu não cheguei praticamente 100% fazer eu sei muito pouco do SKP mas o que eu sei dá para quebrar os gays né enfim bom primeira coisa existe pode existir e desculpa pode existir outra forma mais fácil de fazer mas a forma que eu sei essa eu vou passar com a forma que eu sei eu não vou amassar muito porque eu quero um pouquinho só eu vou começar aqui na porta esse aqui é o que eu tô fazendo certo e bora lá vou começar pela porta primeira coisa que eu faço é selecionar essa ferramenta comecei bem selecionando seleciona essa ferramenta aqui ok escala daí eu clico em cima das linhas com isso eu movimento a linha e movimento a linha e já já tá criado o dan oeste de novo e vou ver aqui ó e aí e agora clicar aqui também pegar aqui melhor como eu falei o material vai ser mapeado de novo então não tem problema de bugar não vou amassar muito não vou deixar bem pouquinho de um lado eu acho que tá bom posso tá pegando também esse retrovisor selecionando ele peraí eita aqui tá grupo ok tá aí eu selecionei o retrovisor agora vou dar uma mexida nele e aí deixa eu pegar aqui ferramenta rotacionar deixa ela reta agora a ferramenta mover assim ó então aí Open tá podendo poder tá fazendo isso aqui também ó que eu acho ideal porque na hora de vocês exportarem Isso aqui vai ser bom pra você colocar a textura do amassado Então, vamos criar uma cópia disso aqui Ctrl C, Ctrl V Certo Fazer isso aqui Ah, o porquê disso? Isso aqui, você vai colocar... Sabe aquelas texturas que o jogo tem, que parece tipo amassadinho? Você vai adicionar ela aqui Porque estando separado, você vai conseguir fazer isso Entendeu? Que aí não precisa Nem todos os carros tem Tem parte de carro que não tem Até do jogo não tem Mas, a maioria tem Então, se você seguir a maioria Vai ficar bem legal, cara Fica legal Então, fazer a mesma coisa aqui Dessa vez eu vou colocar só desse lado aqui Ctrl C, Ctrl V E vamos colocar aqui Não precisa ficar 100% Porque na hora do Zemodella Você vai ter que editar de qualquer forma Eu não vou fazer vídeo colocando o material Porque é a mesma coisa Que as outras coisas que eu já passei Do Zemodella Então, isso aqui é só pra dar uma base pra vocês aí Pra quem tem dúvida De como faria Como que faz a parte dan de carro Então, tá aí A dica pra vocês Pra quem quer fazer carro a parte dan Não precisa exagerar tanto Porque até então Até do jogo não é exagerado Você pode estar maçando aqui Você pode mover aqui também Só que nessa porta eu vou fazer assim Na outra eu vou fazer um pouco diferente Atrás eu vou maçar aqui só Porque eu não quero muito Paranauê também E aqui você pode quebrar alguma coisa Soltar alguma coisa Então, você usa só que... Ih, faltou o para-choque de trás Problema não Não coisa importa Então, você pode estar usando isso aí Pra mexer nas peças, beleza? Então, termina o vídeo aqui Espero que você tenha gostado Pra quem tinha dúvida Tá aí a solução pra fazer o dan É um dos motivos que eu não faço É chato, cara Você tem que maçar a pecinha Fazer e tal Mas como que é pra tecer Aí é diferente, né? A gente tem que fazer, né? Então, o carro editado dos outros Eu vou perder meu tempo editando o carro dos outros Porque não tem dan Então, mas enfim Então, até a próxima Fui Música 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 Música